Fala galerinha do canal, tudo bem com todos vocês? Antes de nós darmos início aí, aquele vídeo que eu falei pra vocês da divisão da boca de renda Eu estava fazendo aqui uma revisão na colônia da matriz da divisão daquela mandaçaia que vocês viram aí no vídeo anterior Então vou mostrar pra vocês a potência dessa colônia A gente fez uma divisão e agora ela já está um número bem grande Logo logo a gente vai fazer a divisão de novo dessa mandaçaia Estamos de volta aqui pessoal, vou mostrar o movimento, olha lá, o movimento das mandaçaia Coisa mais linda, a colônia top mesmo De todas as colônias que eu tive de mandaçaia, essa aqui é a colônia mais forte que eu já tive Olha o movimento dessas abelhas pessoal, coisa mais linda Não vou futucar muito, mas lá embaixo já se encontra a posição onde a rainha faz a postura Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir um pouquinho Olha lá pessoal, a postura da rainha já está subindo aqui pro molde de cima E agora aqui nós vamos adquirir o xarope O alimento artificial para essas abelhas aí Isso é muito importante pessoal Lembrando que o objetivo nosso aqui é ampliar essas abelhas Multiplicar e multiplicar Lembrando aí pessoal, essas abelhas aqui, as meliponas É importante a gente estar sempre trocando a genética No caso dessa aqui é a mandaçaia MQA Aqui do estado de São Paulo Então a gente tem que estar sempre trocando a genética Tá? Por conta delas Futuramente a rainha vai morrer e ela precisa cruzar com outros machos Mas se não tiver o macho de outra genética Ela vai cruzar com o mesmo macho E aí pode dar a consignividade dessa mesma família Então a gente sempre está trocando aí as divisões Então pessoal que está iniciando aí Lembrando que tem que estar sempre trocando Quanto mais genéticas tiverem melhor é Certo? E é isso aí pessoal Que coisa mais linda esse enxame Um enxame potente Um enxame forte Né? Então Essa aí é a nossa mandaçaia MQA Certo? É isso aí pessoal Nós vamos ficando por aqui O próximo vídeo é Fazendo aí divisão de boca de renda Se acaso não tiver nenhuma colônia Legal pra gente estar dividindo A gente vai fazer um vídeo aí mostrando Como é que está o andamento dessas colônias Pessoal olha Vocês podem perceber que elas já estão Tomando aí o xarope artificial Isso é muito importante pra questão dessas colônias Pra estar fortalecendo aí o enxame Certo? Até o próximo vídeo Grande abraço a todos vocês E se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Até o próximo vídeo Grande abraço a todos vocês E aí o nosso meliponário É isso aí pessoal Fique com Deus Tchau 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 Tchau